Então, hoje é um dia triste para a humanidade. Hoje, homens que o Hebe namoram estão em prantos. Pessoas que são viciadas em hentai hardcore, bom, elas estão entrando em total e profundo colapso mental. Porque hoje se inicia o tão aguardado e também tão temido NoFapSetember. É aqui onde os homens de verdade são separados dos covardes, das criancinhas. E é aqui onde apenas os mais fortes saíram vitoriosos dessa empreitada. Então é aqui, nesse lugar chamado internet, onde a guerra se inicia. Caraca, mano, eu acho que eu poderia fazer a introdução de algum filme de guerra ou algum jogo, porque vocês viram isso, cara? O tanto de drama que eu coloquei nessa intro foi simplesmente fenomenal. Ai, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se divertindo até agora, porque eu lamento dizer, mas daqui pra frente não vai ter mais diversão. Porque, como eu falei, hoje é um dia fatídico pra humanidade. É um dia fatídico de fato, mano. Porque hoje é o início do NoFapSetember. Mas enfim, mano, pra iniciar esse vídeo com chave de ouro, eu gostaria de ajudar vocês a relembrar o que é o NoFapSetember e algumas regras do NoFap, beleza? Então, sem muito mais enrolação, vamos aí, mano. Bom, então, pra você que não tá familiarizado com esse mundo estranho da internet, o NoFap, basicamente, consiste em você ficar um mês inteiro sem descabelar o palhaço, sem o, sabe, sem o 5 contra 1, sem assistir aquilo lá que você gosta de assistir, sabe? Rentais, hardcores. E, basicamente, é isso, mano. É um desafio quase impossível pra muita gente atualmente. Eu tô ligado, mano, eu tô ligado. Mas, então, mano, como já faz um ano que não tem esse desafio, eu gostaria de relembrar vocês as regras dessa incrível data. Não pode descabelar o palhaço durante todo o mês de setembro. Você pode transar, ok, ok. Eu acho que, pra muita gente, isso nem sequer é uma opção, mas tudo bem. Descabelar o palhaço é permitido apenas se não for com sua mão. Então, sei lá, você pode pedir pro seu amigo aí, pro seu brother, dar uma ajuda pra você. Porque fica sussa, mano, fica sussa. Só broderagem, tá ligado? Broderagem é super normal, mano. É só não olhar no olho no fim do dia. Não pode fazer aquilo com sofá, poltrona ou outros objetos. Pô, mano, pô. Aí é complicado. Então, basicamente, aqui estão as regras do NoFap. Eu não recomendo que você entre pra esse desafio, porque, querendo ou não, é um desafio extremamente complicado, é um desafio difícil. Eu acho que a mãe é a dificuldade desse desafio, que nem o próprio zóio seja capaz de cumpri-lo. Tipo, tacar fogo no corpo é GG, mano. É GG, mas o NoFap September... Mas então, mano, eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de agosto. Ainda não se iniciou o NoFap, de fato. Então, eu gostaria de ver aqui no Twitter como as pessoas estão se preparando pra enfrentar essas várias dificuldades que o mês de setembro nos proporciona. Eu tô pronto pra ver aqui como as pessoas estão se preparando pra iniciar essa guerra. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ah, não. Sério que nem começou o setembro e a cambada de incel do caralho já estão postando o NoFap September? NoFap September é a p... que me pariu. Cara, mano, não se atreva a chamar os nossos guerreiros de incel. Não se atreva a usar essa palavra, tá bom? Fica quieto, mano. Eu aposto que você não conseguiria fazer o que a gente faz, tá ligado? A preparação mental começa hoje, guerreiros. Pensem na glória no final. Não caiam em tentações. Eu sei que muitos cairão, mas os que resistirem até o final serão recompensados com a salvação eterna. É, eu acho que essa é uma boa compensação, tipo... Se você sobreviver a um mês de NoFap September e no fim da sua vida você não ir imediatamente pro céu, eu acho que toda a minha vida se resumiu a uma mentira, tá ligado? Não se masturbe, irmão. Uma gozada é como uma honra manchada. Yeah, vamos lá, vamos lá. Vai todo mundo perder o NoFap amanhã. E Light e a Gummy rindo. Eu aposto que eu consigo aguentar mais de um dia, cara. Eu aposto que meus guerreiros também são capazes de fazer isso. Então, mano, eu também postei um tweet sobre isso. Confirmo por esse tweet a minha participação no NoFap September. E... Ah, cara, já tá começando a bater o arrependimento. Droga! E alguns responderam que duvidam que eu consiga, que não vão aguentar. Caras, eu aguento, cara. Eu aguento, mano. Eu mantenho vocês informados, beleza? E teve outros que replicaram com fotos de e-girl no meu perfil. Eu só queria falar, cara, que esse mês não vai ter e-girl pra mim. Eu tô totalmente fora de e-girls. Então, e-girls, fiquem longe de mim. Fiquem longe. Isso foi uma ideia. Para trazer um grupo de pessoas maravilhosas. Para ver se nós podemos tornar algo mais. Eu sou desesperado que você está certo. Yet, to fail, all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Caraca, que trailer simplesmente fenomenal, mano. Eu acho que esse trailer consegue passar toda a emoção que essa data representa. Simplesmente incrível, mano. Simplesmente incrível, mano. Simplesmente incrível. Uma vez que eu participei do NoFap September, eu acho que foi há uns 2, 3 anos atrás, quando eu tinha, sei lá, 15 para 16 anos ou algo do tipo. Bom, eu só queria avisar que o meu recorde foi 27 dias e foi simplesmente uma missão impossível. Cara, eu sei que eu fracassei, mas eu já acho 27 dias uma grande conquista para mim, tá ligado? Mas no fim do dia não deu, não deu. Mas por meio desse vídeo e por meio daquele tweet, eu juro que esse mês eu vou participar e que esse mês eu vou ganhar, mano. Então é, podem clipar essa parte, podem printar meu tweet, porque dessa vez eu vou chegar ao fim do mês com uma vitória, beleza? Mas enfim, mano, esse vídeo foi meio que uma brincadeira, uma piada. Eu só queria reagir com vocês a como o pessoal está lidando com toda essa data tão incrível que é o NoFap September. Eu li alguns tweets, assisti alguns vídeos. Eu espero que vocês tenham dado alguma risada ou não, sei lá, espero que pelo menos tenha entretido vocês. Mas enfim, mano, boa sorte a todo mundo que vai participar aí. Eu espero que vocês cheguem no final como vencedores e não como perdedores. E para quem não vai participar aí, mano, fica se divertindo aí, ok? Mas enfim, muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like aí para fortalecer o canal. Deixa um comentário aí sobre toda a sua experiência com o NoFap September e se você vai participar ou não. E é isso, mano, compartilha aí se você puder para os seus amigos. E muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais, tchau, tchau. Lembrando que o NoFap consiste em 1. Não pode-se masturbar 2. Não pode ver pornografia 3. Pode fazer sexo e receber estímulos sexuais de outra pessoa Você foi convocado Faça seu melhor Você consegue